Hoje eu vou fazer um contraste nessa pintura, usando, em vez de usar o azul hortense aqui no meio, eu vou usar já eles dois assim. Pincel número 8. Vai preenchendo, até em situações de preenchimento, você pode usar o canto do pincel para alcançar aqueles lugarzinhos menores, sem precisar trocar o pincel. Se você quiser, né? Se não quiser, troca o pincel. Muito importante entender o desenho, para depois não estar pintando coisa errada. Para fazer a sombra, eu estou pegando o pincel número 6. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou estar usando o pincel número 6 também. Vale lembrar, para as alunas do clube que acompanham a live, essa live, quando a gente tira daqui, não vai imediatamente para a plataforma não, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou fazer mais ou menos aqui a metade da banheira e já vou fazer a luz, porque senão ela vai ficar chatinha de trabalhar. Aqui entre os dedinhos, também usa o cantinho do pincel, ó, para estar preenchendo. Preenchendo. Suaviza e começa a preencher aqui desse outro lado. Na hora que a gente precisa preencher desenhos maiores, áreas maiores, preencher com movimentos circulares, acaba facilitando, porque ajuda a penetrar a tinta no tecido mais rapidamente. Depois você pode, olha, botar para lá e para cá, o pincel para cima e para baixo, ajustando a tinta na peça. E esse movimento circular, principalmente se a tinta estiver molinha, melhor ainda para penetrar na fralda. Sombra turquesa. Azul soft como base, sombra turquesa. Vamos pegar o branco. Muito boa tarde, Fernanda. Vou pegar o pincel número 2 e vou fazer a luz aqui da banheira. Exagerado mesmo, viu? Estou querendo aqui. Vamos para o outro lado. Misturei bem. Agora vamos preencher aqui. Vamos para o outro lado. Quem tem dificuldade de pintar assim com o movimento mais livre, o que eu aconselho? Preenche aqui nas laterais, assim, ó, bem lentamente. Aí você vai treinando sua mão, ó, mais livre dentro do desenho. Na hora de preencher. Turquesa, sombra, vamos continuar aqui desse lado. Desse lado de cá, olha, eu já vou botar uma sombra na borda dela e eu vou trazer a luz para cá, para trazer um volume para essa pontinha aqui. Pega o diluente. Pega o diluente. Pega o diluente. E vou de cinza chumbo. Se eu quiser marcar a cor, essa cor deixar ela mais forte, eu vou de azul mar. Vou botar um pouquinho mais de sombra aqui e vou vir para essa área de fora. Pega o diluente. Pega o diluente. Pega o diluente. Pega o diluente. Então, olivete. Uso o canto do pincel. Às vezes a gente dá uma erradinha ali. Deixei a cor da minha banheira igual como estava e fiz a segunda sombra como eu pretendia. Amém. Essa carinha do ursinho desse jeito eu achei mais bonitinha do que aquela do risco. Já vou pegar o cinza chumbo. Pode ser o preto também aqui se quiser. Ó, se a gente for usar o preto, a gente tem que usar um tiquinho de nada, tirar o excesso e vir para o trabalho. Você acabou de acompanhar um pequeno corte de um vídeo completo de pintura. Se você ama pintura, quer ficar ligadinha com todo esse conteúdo, acompanhar como se faz uma pintura do início ao fim, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e também aproveita já para comentar o que você achou dessa pintura. Fala para mim. Eu vou adorar saber. Beijo para você.